Eu venho do meu samba pra mãe de santo rezar Quando uma olhada eu carrego o teu pato Eu venho do meu samba pra mãe de santo rezar Quando uma olhada eu carrego o teu pato Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rochevo com o mar Me conta, me conta Eu hoje em dia Entende? E a tristeza Nem pode pensar em chegar De gasteiro meu Se a nave me dorme mais feliz que eu De gasteiro meu Se a nave me dorme mais feliz que eu De gasteiro meu Se a nave me dorme mais feliz que eu De gasteiro meu Se a nave me dorme mais feliz que eu